Oi, tudo bom? Como foi seu dia? Isso aqui é uma conversa, é tanto uma forma de agradecer quanto interagir mais com os nossos anjos que mantêm as luzes acesas. A ideia é que os nossos apoiadores mandem perguntas, opiniões ou comentários pra gente responder. Qual vai ser o tema, como vai ser o formato e a gente vai descobrindo ao longo do caminho. Por enquanto, a instrução foi, manda uma pergunta e você não vai acreditar no que aconteceu. O versidom99 perguntou, com o crescimento do Pompano, o que vocês pretendem fazer em relação ao conteúdo que vocês criam? No sentido de mais vídeos, chamar outras pessoas pro Pompano ou até expandir pra outras mídias, tipo um Pompano Cast? Por favor, eu nunca pedi nada. Ok, primeiro, o seu desejo é uma ordem, toma um podcast. Depois, os vídeos do Pompano já mudaram, mas vocês não viram essa mudança ainda. A gente não vai fazer mais previews e listas, a não ser, talvez, em uma versão adaptada nesse formato de vídeo com os apoiadores, mas fica esperto que a partir do próximo vídeo vocês vão ver uma mudança no nosso tipo de conteúdo. Então, marca aí no calendário. Agora, os planos pro futuro. No vídeo do Pompano 2.0, a gente quis se limitar a metas concretas, mas aqui eu posso falar tudo que tá na minha mente, porque nada disso aqui é uma promessa, então, vamos lá. O primeiro passo é conseguir um escritório pra todo mundo poder trabalhar e focar junto e começar a flertar com a ideia de aparecer na câmera. O segundo é depender cada vez mais de uma só fonte de renda, porque quando você trabalha com uma plataforma como o YouTube, qualquer dia de mau humor do algoritmo pode significar falência. E pra isso, o plano é contratar mais talentos e abrir outros canais com propostas diferentes. Eu ainda quero achar um equilíbrio onde eu possa me dedicar ao Pompano, tanto no conteúdo como na parte de negócios, e conseguir tempo pra fazer os vídeos que eu ainda quero fazer no Gâmera. Mas antes disso, eu preciso tornar esse um negócio sustentável. Até porque o Gâmera nunca vai fazer dinheiro, na verdade vai sugar mais que qualquer outra coisa. Isso não significa que eu não tô fazendo o próximo vídeo do Gâmera, eu tô, mas por enquanto eu faço quando dá, e por isso a previsão é o famoso quando estiver pronto. E o último passo é dominar o mundo e transicionar os negócios pra indústria de água potável, e aí monopolizar a água do mundo e vender ela como a tier do nosso Apoia-se. Mais 5ml de bônus pra quem é apoiador desde 2021, então vai lá, aproveita enquanto você ainda pode. E aí? Aqui é o Zangado. Não, não é o Zangado, é o Leonardo, e eu tô aqui pra responder uma pergunta feita pelo queridíssimo Francesco, que é a seguinte. Qual foi a coisa mais idiota que o Leo fez na época da escola? E vice-versa. Bom, aqui ele tá se referindo entre mim e o Fuji, já que nós estudamos juntos, então eu vou responder essa. Olha, eu lembro de algumas coisas que fizemos na época da escola que foram bem engraçadas, mas eu vou começar falando de uma situação que o Fuji fez que me marcou, digamos assim. Eu não lembro direito do contexto de toda a situação, mas do que eu lembro é do Fuji pegar um grampeador, abrir ele e colocar, sabe, a parte da frente fingindo que ia grampear a região da parte de baixo do punho. Então, ele chegou em três meninas e começou a falar, Eu vou apertar, hein? Eu vou apertar! Mas assim, o que ele esperava, a reação que ele esperava, é que as meninas ficassem com nojo e medo dele fazer isso no próprio braço, né, e tal. E isso realmente aconteceu com duas delas. A terceira cagou e ela mesma chegou no grampeador e plau! Meu, a cara do Fuji vindo grampeador fincado no braço dele, foi impagável. E sobre mim, assim, eu não lembro de ter feito alguma coisa relevante pra contar aqui. E nem o Fuji lembra, mas isso é normal, já que a memória dele é um c... Mas vai uma curiosidade, eu e ele tínhamos esse sonho de criar um canal no YouTube desde aquela época, só que a nossa ideia inicial era criar um canal pique jackass. Sim, a gente era maluco, fazíamos vários desenhos de ideias pros vídeos do canal, uma ideia mais retardada do que a outra, não sei o que a gente tinha na cabeça, graças a Deus isso não foi pra frente. Olá, aqui é o Tucas e eu tô respondendo a pergunta do nosso apoiador, Victor Francesco, e que tem um complemento do também apoiador, Jean Franz. Eles perguntaram qual foi o meu processo de adaptação ao entrar no canal e a experiência da minha visão ao entrar no Pompano. Vamos lá. Assim, eu pensei em fazer alguma piadinha que envolvesse, sei lá, um campo de treinamento, jogando os piores jogos da EA por um longo período de tempo. Alguma coisa assim. Mas vocês fizeram perguntas sérias, então eu vou responder de um jeito sério pra vocês. O meu processo de adaptação aqui no Pompano ainda tá acontecendo. Isso porque eu nunca tinha produzido conteúdo da maneira que o Pompano produz. E eu acho isso ótimo. Até porque, se você faz sempre as mesmas coisas e do mesmo jeito, significa que você não tá evoluindo e o seu conteúdo vira um processo mecânico que, de maneira alguma, eu quero isso pra mim como produtor de conteúdo. Se é pra fazer tudo sempre igual, sem ter nenhum diferencial, eu prefiro nem fazer. E o Pompano não é igual. Tanto o canal quanto a proposta deles são diferenciados e isso chamou muito a minha atenção. Sem contar o fato que os caras aqui são gente boas demais. Eles aceitam ideias, visões diferentes e quase não praticam bullying com novatos. Eu disse quase. Enquanto a minha visão entrar no Pompano, cara, ela ainda tá boa. Eu tenho um pouquinho de estigmatismo no olho esquerdo. Tá, beleza. Pergunta séria, resposta séria. Assim, por três anos eu fiquei produzindo conteúdo pro meu canal com muito empenho e pouco alcance. Eu ainda continuo lá, inclusive. Mas a questão é que eu sempre tive um alcance muito baixo e daí essa oportunidade de ingressar nessa trupe e poder levar meu conteúdo pra mais gente é algo que eu ainda tô tentando processar. É meio surreal. Só que isso não é o principal. Porque nos próximos dias vocês vão ver que a proposta que o Pompano tem e onde que ele quer chegar produzindo conteúdo é o que verdadeiramente me fez acreditar na ideia do canal. Selbit fez uma pergunta. Pra quem não sabe, Selbit é o mesmo que aparecia no final dos vídeos nos créditos o Selbit o gostoso. A pergunta foi. Qual é o próximo vídeo solo do DJ? Que no caso sou eu. Bota o menino pra trabalhar. Te amo, DJ. Também te amo. Vamos começar do começo. Como foi meu primeiro vídeo solo? Pra eu fazer o vídeo solo, deu um trabalho que vocês não têm noção. Eu não achava um tema de jeito nenhum. Eu tinha acabado de jogar To The Moon e eu tava apaixonado pelo jogo. Mas só que eu não queria fazer um vídeo sobre um jogo que era melancólico. Eu queria mostrar meu humor, o jeito que eu separava as coisas. Meu tipo de humor, né? No caso. Então o Fujifilm falou assim. Por que você não faz de Hollow Knight? E fazia muito tempo que eu tinha terminado Hollow Knight. Eu não lembrava de quase nada. E aí o que eu fiz? Rejoguei grande parte dele. Joguei 10 horas só pra fazer o vídeo. E aí eu lembrei de bastante coisa. Fiz o vídeo. Amei. Coloquei um monte de humor aleatório. Que é uma coisa que eu adoro. Não sei se vocês perceberam. Então pra fazer um vídeo solo você precisa de muito esforço. Atualmente o Pompano não tá tão focado em vídeo solos. Mas se eu quiser, eu tenho a liberdade de tipo. Ah, eu gostei de tal jogo. Eu vou lá. Sempre. Escrevo o meu roteirizinho. Ficou irado? Ficou irado. Mas isso é no tempo livre. Eu não vou fazer tipo. Ah, eu tô trabalhando. Fugir tranquilo. Tô fazendo um vídeo solo aqui. Não é assim. Então no meu tempo livre eu posso parar e fazer o meu roteiro. Tempo livre. Logo, nunca vai acontecer. Não vai ter mais vídeo solo meu. Então é isso. Quem sabe num futuro longínquo. Ou se eu for de mandar eu vou fazer, né? Aí fudeu. Ah, como um abacate. Pra fazer cocô bonito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.